Mexe na bola o time do São Paulo e a bola rola leve e solta em Florianópolis. O Everton, que é um canhoto jogando pela esquerda, devia dar mais profundidade. Vamos ver essa bola de fora da área, a bola vai embora. Jogar mais pro fundo, chegar na linha de fundo ali, tentar um cruzamento. O lado esquerdo de São Paulo. O Fragio autoriza, pata o Reinaldo, é o pato pra cobrança, pé direito, bateu, direto, a bola vai embora. O Bandeira deu tiro de meta, aí o juiz deu escanteio e ele foi. Vamos lá do juiz, deu escanteio também. O assistente você vê mais uma vez. Chegar no Tietê, Tietê pra direita, funciona a tabelinha, partiu o Vitor Bueno, pé direito, vai pro chute, bate em cima do Igor Fernandes. Tem escanteio tricolor. Cobrança do Vitor Bueno, bola na área, subiu pro Mergulho, a bola vai embora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma, um brinde ao que realmente importa. O Reinaldo caiu, põe a bola pra esquerda, um bom não pra Getúlio. Getúlio tá de frente, dominou, bateu pro gol, bateu em cima do Hudson. Dá pra jogar o Brenner, Brenner faz o passe pra Getúlio. Getúlio, pé direito, bateu pro gol, teve o desvio e voou, voou pro Martins, também, bateu. Partiu o Reinaldo, pé canhoto na bola, fechadinha, vem pra cortar, tira muito bem o Kound. Levanta os braços do Vladimir, Reinaldo, cobrança na área, vem o toque de cabeça do Pato, a bola vai embora. Odinei? Oi? Mais uma troca. João Paulo, lá pela direita, acima do Havaí, vem bola na área, seria pra Brenner. O Reinaldo dá bronca em todo mundo. O Bruno Alves, também. Olha o Toró, Toró toca a bola por dentro, boa bola pro Igor Gomes, devolução pro Toró, pra cima dele. Vem Vladimir, tira o Igor Gomes, bola viajando, tentativo do Pato, sobra do Reinaldo, ajeitou o Reinaldo. Pé esquerdo, não tem desvio. Premier, futebol, Lúbia, o melhor time é assim. Não vence a três rodadas, Reinaldo pra cobrança, vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Bruno. Vladimir faz ótima defesa, o goleiro do Havaí. Bola do Reinaldo. A direita, a Tietchan preferiu jogar pra Reinaldo, que dominou, puxou, fez afim pro Reinaldo. Ainda, pé caiu, tem uma bola pro Vladimir fazendo a defesa. O São Paulo arrisca o chute do Reinaldo. O Reinaldo.